Pessoal, bom dia para todos. Olha, a aula de hoje, a gente vai se preocupar com o comprimento. Qual o tamanho de uma largura, do comprimento, da altura, qual o tamanho de uma diagonal? A grande maioria das perguntas da geometria se dissolve em três só. Ângulo, calcule o ângulo, calcule a medida de um lado, calcule a medida da área. Então, essa aulinha é só para medida de comprimentos, tá legal? Tudo começa com o Teorema Linear de Thales. Você que gosta de tudo anotado, isso aqui é o quê? Vai, um feixe de retas paralelas. Então, a reta R é paralelo, que a gente escreve assim, da reta S, que é paralelo da reta T. Um feixe de retas paralelas, cortadas por duas transversais, determinam segmentos que são proporcionais. Então, a primeira aula, aquela de razão, proporção, regra de três, fala de proporção. E agora a proporção vai acontecer em geometria. A está para B, como C está para D, ou como o todo está para o todo. Que nome nós vamos dar isso? Teorema Linear de Thales. Eu vou repetir para você que gosta de anotar. Um feixe de retas paralelas, cortadas por duas transversais, determinam segmentos que são proporcionais. Parte pequena, parte pequena, parte grande, parte grande, de todo para o todo. Está legal? Beleza. O que todas essas coisas que estão no quadro têm em comum? Aqui não é a hora, nós não estamos vivendo esse momento de demonstração. Eu espero, sim, que você baixe o zoom para a gente ter uma conversa ao vivo. Eu e você. Então, e nessa hora, se você precisar de alguma demonstração, vou fazer. Meu quadro é pequeno, nosso tempo está conturbado, então não vou fazer demonstrações. Mas o que eu mostraria para você? Todos falam da mesma coisa. Todos estão falando de proporção. Então, o segundo quadro, a segunda coisa que você tem que ver, é o teorema da bissetriz interna. Quando você divide o ângulo ao meio, esse ângulo divide o lado oposto em duas partes. E, curiosamente, as partes são diretamente proporcionais aos lados que as partes tocam. Observa. A bissetriz interna de um triângulo divide o lado oposto em duas partes, diretamente proporcionais aos lados que as partes tocam. O X toca no A, enquanto o Y toca no B. Então, de novo, para você que gosta de anotar direitinho. A bissetriz interna de um triângulo divide o lado oposto em partes diretamente proporcionais. Então, o X está para A, como o Y está para B. Diretamente proporcionais aos lados que as partes tocam. Se você olhar, é basicamente isso. Na primeira oportunidade, eu faria essas demonstrações para você ver como é a mesma coisa. Quando é que dois triângulos são semelhantes? Quando os seus ângulos são congruentes, não é? Entre uma maquete e um prédio, as medidas são diferentes, à exceção dos ângulos. Se tiver duas paredes no prédio formando 30 graus, as duas paredes na maquete também vão formar 30 graus. Por isso que foi muito importante uma aula de ângulos antes. Que você lembrasse de ângulos opostos pelo vértice, alternos internos correspondentes, ângulos numa circunferência, para que você pudesse dizer quando é que os ângulos de um triângulo são congruentes, têm a mesma medida que os ângulos do outro. Então, supondo que você já superou essa dificuldade, que você já consegue mostrar que um ângulo é congruo ao outro, porque talvez fosse oposto pelo vértice, porque é alterno interno. Então, triângulos assim são chamados de semelhantes. O símbolo é esse tio aqui, um pouquinho maior. Tá legal? Quer dizer que eles são semelhantes. O que você tem que falar? Você tem que falar assim, atenção para você que gosta de copiar. Vamos lá? Se dois triângulos são semelhantes, lados opostos a ângulos congruentes são proporcionais. Esse até eu não escrevi, eu guardei para a gente escrever junto. Lado oposto a alfa no triângulo pequenininho, X. Lado oposto a alfa no triângulo grande, A. Lado oposto a gama no triângulo pequenininho, Y. Lado oposto a gama no triângulo maior, P. Lado oposto a beta no triângulo pequenininho, Z. Agora eu vou lado oposto a beta no triângulo grande, C. Então, lados opostos a ângulos congruentes são proporcionais. E semelhança de triângulo é aquela matéria que pode resumir toda a geometria. Muita coisa que eu já fiz, que nós já fizemos, pode ser refeito de novo, de outra maneira, usando apenas semelhança em triângulo. Então, isso é uma matéria muito forte. E aqui, se eu pudesse te mostrar que no triângulo retângulo eu tenho três elementos fundamentais, que são os lados, o maior lado oposto ao ângulo reto recebe o nome de hipotenusa, e os outros dois lados são os catetos. E esse é o único triângulo que os lados recebem nomes, hipotenusa e catetos. Aí a gente vem aqui e traça a altura. No momento que a gente traça a altura, aparecem as sombras dos catetos, como se aqui tivesse um sol ao meio-dia. E o sol ao bater nesse cateto projeta essa sombra. A gente fala projeção por abuso de linguagem. A palavra correta é projeção ortogonal, como se a luz estivesse ao meio-dia. Ok? Então, isso aqui é sombra. Toda questão do Enem tem sombra. Motoqueiro no globo da morte, na horizontal, na vertical. Aqui a sombra é um círculo, aqui a sombra é um segmento de reto. Esse ano foi uma palavra e você tinha que ver a sombra das letras no chão. Então, todo ano cai projeção, que são esses pedacinhos MN. Se você desse nome aos ângulos alfa e beta, você ia ver que você tem três pares de triângulos semelhantes aqui. O da esquerda com o grande, o da direita com o grande e o da esquerda com o da direita. Ao fazer as semelhanças, você vai encontrar as relações métricas num triângulo retângulo. Eu anotei elas aqui, ó. A altura vezes a hipotenusa é o produto dos catetos. Evite falar H vezes A igual B vezes C, porque em alguns livros, ou mesmo em vestibulares, eles vão trocar as letras. Isso vai ficar perdido. Então, não é H. A altura vezes a hipotenusa é o produto dos catetos. Professor, um triângulo tem três alturas. Qual? Olha, no triângulo retângulo, as outras duas alturas já se coincidem com os catetos. Então, quando a gente fala altura, a gente fala aquela que toca na hipotenusa, quando ele é retângulo. Então, a altura vezes a hipotenusa é o produto dos catetos. Olha essa, ó. A altura ao quadrado é o produto das projeções. Tá legal? Um cateto qualquer ao quadrado. Pode ser o B, mas pode ser o C. Um cateto qualquer ao quadrado é o produto da sua projeção pela hipotenusa. Se o cateto é B, a projeção dele é M. Se o cateto é C, a projeção dele é N. Então, essas duas propriedades, na realidade, é uma só, né? Um cateto qualquer ao quadrado é o produto da sua projeção pela hipotenusa. E se você tiver a curiosidade de somar essas duas, olhar pra cá e ver que M mais N dá A, você vai encontrar o famoso teorema de Pitágoras. O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. Isso não dá pra você esquecer isso, né? Pessoal, se você fosse resumir o que de fato é imprescindível, semelhança entre triângulos e teorema de Pitágoras. Na primeira oportunidade, eu adoraria fazer essas demonstrações, mostrar pra você que isso aqui nada mais é que proporção. Por enquanto, nós vamos fazendo aquele trabalho que é típico de vestibulando. Vamos memorizar isso, né? A está pra B, como C está pra D, que é o que vai repetir o tempo inteiro. X está pra A, como Y está pra B, né? Semelhança de triângulo, lados opostos a ângulos congruentes são proporcionais, teorema de Pitágoras, e fazer exercício. Você tem uma lista com vários exercícios na sua mão. Não para, tá? Ah, tem tempo pra videogame, não. Eu sei que você não faz isso, talvez um descansada, porque acaba cansando muito você e eu, mas não para, estudando sempre. Bons estudos, cuide-se bem.